Não é cura, não é joando, da BBC, Rádio e Drama. Não e se deve, não é um dia mais dentro do que o que nós devemos estar, mas nós devemos ver na tua família porque o que nós mudamos. O que nós devemos ver o que o que estamos fazendo? Os morrimes, se devemos ver o que nós podemos desistir. Porque os morrimes até mesmo. Irmãos de amizade, os morrimes. Mas é um dia mais do que você morrer em casa. Por favor. E corra é o que eu falo. O que é faucetinho ainda? Falei, por quê? Etapa? E é o mesmo? Não, eu não tenho certeza. Vocês têm uma louça para ter quando eles mais vocês. Vocês estão chegando pela primeira saquinha. O que é um lugar? Sim, você tem que ser bacalhado? Agora, as pessoas... Você não tem que ouvir mais silêncio. Você tem que ser lesionado. E por quê? E é a coisa que você fez. É que você fez um bairro para um destaque. O que o que você fez? Ei, você vê que o quê? Você vê que você fez um bairro para um destaque. Não é, não é! Você tem o trabalho, e não tem o que fazer. Apenas que você fez um destaque a parte. O que eu fiz um destaque em um destaque? O que você fez um destaque? Você fez um destaque em um destaque? Eu não sei se você, mas eu tenho um destaque para um destaque. Não se diga, não se diga. Você não pode fazer isso. A CIDADE NOBRE 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 A CIDADE NOBRE